A CIDADE NO BRASIL Ação! Ação! Os milhares do céu não! 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 Anizete! Deixa o pai colocar óculos bem firme pra você, pra não escapar na água! Deixa o pai colocar na linha! Eita! Tá bom pai! Ação! Não! Agora eu vou lá na equipada! Você tá do lado só, mas assistiu a ver! Deixa o pai orgulhoso aí! Deixa o pai orgulhoso aí! Segunda menina! Nada! Vai! Vai deixar pai, eu vou deixar! Tô orgulhoso pra caramba! Eu vou parar pra caramba! Deixa que eu vou deixar! É isso aí! É isso aí! Os vagabundas já estão prontas! Vão começar essa nerd, hein! É, 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 é! Fala no nerd! Vai começar aí! Cê tá vendo? Eu tô vendo, esposo! É! Venha cega do caralho! Eita! Ação! 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 Var! Pause! Vai no inserche! Foi o começar, se ela é bom! 會! É! Cê tá danada! Cê tá danada! tê ta danada! Não lembra zCê tá seguro! Ele tá oferta! 자가, né, ele vem pra zCê? Free! Vai no assim? Vai no inserche! Ai no inserche! Vai no inserche! Tem isso na minha parte? Até que tá desco pra cê? Fa' que tá numaoa...? É! Fiz que lado, mas o lenta! É isso aí, meu Lizete! Passa essa filha da puta! Passa essa bola de canada, meu Lizete! Nada, menina, porra! Que nossa senhora! 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 O que você tá disparando na puta? Ganha, caralho! Ganha, caralho! Ganha, 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 ganha! Ganha, 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 ganha! Ganha, ganha, ganha! Ganha, ganha, ganha! Ganha, vai, vai! Ganhai, pai! P******a que pariu! É teta! É teta! É o dia moi feliz da minha vida! Por! P***a! Ganhai, pai! Escape-a! 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 Nossa, que noja! Esconda essa mesa! Esconda essa trombone! É o seguinte, camada. Essa vadia está desclassificada. O Amizete está desclassificada por atentado ao pudor. A vitória vai para a Anir, quem sabe? Amizete, vamos embora. Amizete, vamos embora. Amizete, vamos embora.